Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o bug da mochila da Mulher Gato. Eu tinha comentado com vocês, né, que recentemente voltou na loja o pacote da Mulher Gato, mas muitas pessoas que compraram o pacote não receberam a mochila dela. Só que podem ficar felizes porque agora esse bug já foi corrigido, olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter. O pacote da Mulher Gato foi corrigido e todos os acessórios para as costas gato ornamentada foram concedidos. Então, se você tinha comprado o pacote e não recebeu a mochila, agora você já recebeu ela na sua conta, né, tudo certinho. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma nova skin da série Icones que vai ser lançada muito em breve no Fortnite. Bom, todo mundo tá ligado que a série Icones é uma raridade no jogo, né, dedicada a pessoas famosas, celebridades e tudo mais, né. E olhem só, de acordo com informações, o youtuber chamado Graph G, acho que é assim que se fala, ele confirmou em um vídeo do seu canal que no comecinho da próxima temporada do jogo, uma skin dele vai ser lançada no Fortnite. Esse youtuber eu não conheço, mas eu dei uma pesquisada, ele é muito gigante, tá ligado. Ele não fala português, mas enfim, é um cara, né, muito conhecido na comunidade do Fortnite no geral. Então, pelo jeito, uma skin dele vai ser lançada no comecinho da próxima temporada. Claro, né, que por enquanto a skin não foi vazada, não foi encontrada nos arquivos. Ele somente, né, falou sobre isso num vídeo do seu canal. Mesmo assim, tá aí uma informação bem importante. Se você gosta bastante de skins da série Icones, pelo jeito, essa aqui, né, vai ser uma outra skin que vai ser lançada aí no Fortnite Battle Royale. E, rapaziada, aproveitando aqui esse assunto de itens, eu quero falar sobre a loja do jogo. Ontem à noite foi lançado na loja o pacotão chamado Sorvetinho pra Viagem. Eu achei esse pacote bem engraçado, porque ele é bem diferenciado, tá ligado? É um pacote de comida, né, que tem sorvete ali e tudo mais. Tem uma picareta dupla e mais duas mochilas. O pacote custa mil V-Bucks. Então tá aí, né, um pacote bem diferenciado que foi lançado ontem aí na loja do jogo. E, manos, olhem só. Hoje, pra quem não sabe, foi liberado um novo desafio que você consegue 14 mil de experiência envolvendo a nave espacial. Todo mundo sabe, né, que alguns dias atrás apareceu lá no norte do mapa, perto do penhasco praiano, a nave espacial, né, que a gente tinha que completar certos desafios, conseguia, né, bastante experiência. E logo em seguida, a nave, né, foi lançada. Só que agora você pode encontrar a nave exatamente nesse local onde eu estou mostrando aí no mapa para vocês, perto ali da cidade da Cordilheira, lá no sul do mapa. E se você visitar o local da nave, né, como dá pra ver no vídeo de fundo, você consegue 14 mil de experiência. Então tá aí, né, uma experiência extra que você pode conseguir na sua conta hoje mesmo. Mudando agora de assunto, manos, eu quero comentar sobre a treta da Apple e a Epic Games. Bom, eu já falei sobre isso diversas vezes no canal ultimamente, que é uma polêmica muito grande, tá ligado? E agora está tendo a parte 2 dessa polêmica, vou dizer assim, que é um novo processo da Epic Games aí contra a Apple, exatamente. Olhem só, a Epic Games abriu um segundo processo contra a Apple, porque a Apple encerrará todas as contas de desenvolvedor de todos os funcionários da Epic Games no dia 28 de agosto. A Epic Games não terá mais acesso às ferramentas de desenvolvimento para iOS e Mac após essa data. Então, basicamente, esse segundo processo é que a Apple não dará mais suporte para iOS e MacOS para os desenvolvedores da Epic Games. Só que, manos, isso aqui vai dar muito o que falar ainda, porque olhem só, no documento da Epic versus a Apple, diz o seguinte, de acordo com o Leaker Firemonkey, Se a Epic não puder mais desenvolver atualizações futuras para o Unreal Engine com suporte para iOS e MacOS, os desenvolvedores não escolherão usar o Unreal Engine para desenvolver jogos ou outros produtos para uso em dispositivos Apple. Então, manos, esse novo processo aqui também é muito, muito importante, porque ele vai afetar demais o Unreal Engine nos dispositivos iOS, tá ligado? E também, é claro, o MacOS. Se você não tá ligado, o Unreal Engine é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos que foi criada pela própria Epic Games. E se, de fato, a Apple, por exemplo, ganhar esse processo, todos os aplicativos da Apple não poderão usar o Unreal Engine, tá ligado? E, manos, isso vai afetar demais a Apple também. Ela, com certeza, vai ser afetada se, mesmo assim, ganhar esse processo. Porque, se vocês não sabem, como dá pra ver na tela, muitos jogos super grandes foram desenvolvidos na base do Unreal Engine, como, por exemplo, Final Fantasy, Ark, Gears 5, Borderlands 3, Hellblade, Fortnite, Star Wars, PUBG, Sea of Thieves e muitos outros jogos, tá ligado? Eles têm a base do Unreal Engine. Então, tipo assim, se a Apple, de fato, ganhar esse processo contra a Epic Games, a Epic Games, claro, vai sair perdendo, porque o Fortnite não estará mais disponível nos dispositivos iOS, não terá mais suporte para desenvolver jogos no iOS e também MacOS, mas, também, a Apple não vai ter mais o suporte do Unreal Engine nos seus aplicativos, tá ligado? Ou seja, basicamente, todo mundo vai sair perdendo, o que é uma polêmica muito grande mesmo. Como eu disse, ainda assim, vai ter muito o que falar sobre essa polêmica, então, se tiver outra novidade a respeito dessa treta toda, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. Mas, só pra vocês terem uma noção, muitas empresas gigantescas já se pronunciaram em defesa da Epic Games. Eu já falei, né, que o Google ficou do lado da Apple contra a Epic, mas, muitas empresas gigantescas estão do lado da Epic Games. Olhem só, como, por exemplo, Spotify, Tinder, Facebook, Samsung, Netflix, essas aqui, né, são as principais, né, que são mais conhecidas, mas, é claro, outras empresas também ficaram do lado aí da Epic Games. Então, mano, essa treta toda não é só envolvendo a Epic e a Apple, muitas outras empresas já estão se pronunciando, tá ligado, em defesa de um lado ou do outro, e, enfim, é realmente uma parada muito, muito importante. Então, como eu disse, se tiver alguma outra informação a respeito disso tudo, a respeito dos processos e tudo mais, eu comento aqui no canal com vocês. E só pra encerrar aqui esse assunto desse documento da Epic versus a Apple, é só uma curiosidade que eu acho bem bacana comentar com vocês. É que, de acordo com a Epic Games, eles colocaram nesse documento, né, que envolve os processos e tudo mais, que o Fortnite, em junho desse ano, atingiu mais de 350 milhões de usuários registrados aí no mundo todo. Manos, isso é muita, muita coisa, tá ligado? Levando em conta que a população mundial, né, se eu não me engano, é em torno aí de 7, 8 bilhões, tá ligado? 350 milhões de usuários registrados é realmente muita coisa. Então, mostrando que o Fortnite ainda tá com muita força nesse ano, tá ligado? De qualquer forma, achei uma curiosidade bem bacana pra comentar com vocês também. E, rapaziada, faz alguns dias já que o pessoal que joga nos dispositivos móveis está relatando problemas na hora de comprar V-Bucks. Simplesmente não consegue, né, comprar V-Bucks aí na loja do jogo. Mas a Epic Games já está ciente disso, tá? Olhem só o que eles comentaram no Twitter. Estamos cientes que alguns jogadores podem não conseguir comprar V-Bucks em dispositivos móveis. E estamos trabalhando em uma solução. Então, se você joga em algum dispositivo móvel e você não tá conseguindo comprar V-Bucks na loja, possivelmente, em breve, esse erro vai ser corrigido. Eu, sinceramente, achava que era por conta dessa treta da Apple com a Epic Games, mas, aparentemente, é um erro dentro do próprio jogo. Então, se você joga em dispositivos móveis e não tá conseguindo comprar V-Bucks, eu espero que esse erro seja corrigido o mais rápido possível. E, por fim, guris, era o último assunto que eu separei aqui é sobre uma atualização que teve hoje no PC e também no Nintendo Switch. Quem joga nessas plataformas percebeu uma pequena atualização, mas foi somente de manutenção. Olhem só o que a Epic comentou no Twitter. Nós lançamos um patch de manutenção para Nintendo Switch e PC. Então, se você percebeu essa atualização, foi apenas por conta desse motivo, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Qual é a sua opinião a respeito dessa grande polêmica da Apple e também a Epic Games. Agora, a Epic Games tá processando novamente a Apple, tá ligado? Pelo jeito, essa treta vai dar muito o que falar ainda. Eu acho que vai demorar um bom tempo pra essa poeira baixar. Então, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto bem importante, já que, é claro, ele pode afetar bastante no Fortnite em dispositivos móveis. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande esse vídeo pros seus amigos, pra todo mundo ficar por dentro das notícias, novidades e tudo mais. E pra todo mundo ficar sabendo também do novo desafio secreto, né? Vou dizer assim, que foi colocado hoje no mapa pra você visitar a nave espacial, né? Lá no sul, perto da cidade da Cordilheira. Assim ainda todo mundo consegue, na conta, uma experiência extra. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!